Iniciando a entrevista coletiva com o autor do gol do Botafogo no empate diante da equipe do Mirassol, Robinho. Robinho, a primeira pergunta. Sequência grande de jogos e pouco descanso. Como está a parte física de vocês e esse trabalho de recuperação? Infelizmente, muitos jogos, a gente não tem tempo de descanso, de treinamento, mas a gente está bastante ali no descanso, na alimentação, que é o principal para estar descansando, para que a gente possa estar recuperando. Infelizmente, não tem como a gente treinar, mas a gente está repousando bem, descansando bem, que é para que a gente possa estar disponível nos próximos jogos. A segunda pergunta, Robinho, você foi o autor do primeiro gol no Botafogo. Depois foi substituído. Sentiu alguma contusão ou foi mudança tática do treinador? Então, foi mais a opção do Paulo, ele falou para dar uma segurada ali também. Acho que, por causa do campo, estava muito molhado também. A gente vinha desgaste de um jogo já para o outro. Então, eu acho que foi mais a opção dele também. Eu não senti nada, estava bem, estava confiante, pensei que ia voltar para o segundo tempo, mas faz parte disso que acontece. É a opção do treinador. Robinho, fica nítido que o Paulo Baier ainda não encontrou a dupla ideal para o ataque botafoguense, já que no primeiro jogou o Edson, depois Madruga e agora você. Contra o Santandré, Caio Danta será o centroavante. Sua atenção, sua atuação de ontem, te dá chance de se manter no time titular? Então, acho que independente de quem ele opte para jogar, a gente tem que estar preparado, seja eu, seja o Edson, seja o Madruga. Espero que a gente possa estar preparado, um de nós três, para que a gente possa desempenhar o nosso futebol e ajudar a equipe, que é o mais importante. Robinho, você fez aniversário na quinta, entrou contra o Palmeiras, mas o seu primeiro gol saiu ontem, na primeira vez como titular. O que representa esse gol na sua carreira? Cara, acho que é a realização de um sonho, sempre sonhei em jogar com o Nato Paulista e hoje estou realizando isso e fazer um gol na estreia ainda como titular. Eu sempre brinco ali com o Edson, que é o cara mais próximo ali, a gente está sempre na resenha, sempre junto ali. Eu falei para ele que quando eu estreio, como titular, eu sempre faço gol. Então, Deus abençoa e ontem eu pude fazer esse gol na estreia também. Robinho, boa tarde. 0 a 10, qual a sua avaliação que você faz sobre a sua atual condição física? E como você está se sentindo a força dos Jogos do Paulistão? Então, é, sobre a minha condição física, a minha condição física é muito boa, né? Eu não tive férias, infelizmente não tive férias, né? Já vim direto do ano passado para esse ano, para o Nato Paulista, né? Tive 5, 10 dias de férias, então eu estava bem fisicamente, estou bem fisicamente, né? E sobre a atuação dos jogos, né? Dificuldade, são jogadores de muita qualidade, né? O Paulistão é totalmente diferente, é o melhor campeonato do primeiro semestre, né? Então, dificulta bastante, mas a gente está preparado para esses grandes jogos. Robinho, o que preocupa mais para o próximo jogo? O time do Santo André, que é o mais, que somou pontos, né? Hoje no Paulistão. Ou o gramado sintético, que é uma novidade para muitos jogadores. Já jogou os jogos oficiais em um campo de grama sintética? Então, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo lá fora, né? Mas a gente vai focado, vai para a gente buscar a vitória, independente do campo. Eu, particularmente, já joguei no campo sintético, né? Quando eu joguei na MLS nos Estados Unidos, a gente jogava nos campos sintéticos também, no campo do Atlanta, né? Que era sintético também. Então, acho que eu estou preparado, não só eu, como meus companheiros, para que a gente possa fazer um grande jogo diante do Santo André. E a última pergunta para você. Robinho, após bom jogo contra o Palmeiras, a expectativa da torcida era de uma vitória contra o Mirasol, que ainda não tinha pontos. Após sair na frente, o que faltou para segurar o placar? Então, a gente foi feliz de fazer o gol ali, né? E, infelizmente, a gente tomou o gol. Onde a gente falou, a gente conversou, sentou e falou para a gente não estar tomando o gol no final do primeiro tempo e nem no segundo tempo. Mas, infelizmente, acontece, né? A chuva também atrapalhou um pouco, né? O campo ficou um pouco pesado para a gente. A gente já vinha de um jogo, né? A gente tinha menos tempo de descanso do que o Mirasol. O Mirasol passou um dia a mais de descanso. Então, infelizmente, isso prejudicou um pouco. Mas, isso não é desculpa, né? Faz parte do futebol, é assim. Esperamos que a gente possa estar descansando e já agora, na quarta-feira, fazer um grande jogo diante do Santo André.